Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. A gente começa essa edição do Boletim Tempo com mais uma morte por disputa do tráfico de drogas. Um homem foi executado a tiros na madrugada deste domingo no São Jorge, zona oeste da capital. A vítima foi identificada como José Cleuto de Almeida Soares, de 33 anos. Ele era mototaxi. A suspeita é de crime relacionado com o tráfico de drogas. Nossa equipe tentou o contato com a família da vítima, mas eles ficaram com medo de represálias dos traficantes do bairro. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã. Os suspeitos chegaram em um carro preto de placa não identificada. Um desses suspeitos desceu do veículo e atirou 3 vezes contra a vítima, mas só que a arma falhou. José ainda tentou correr e se esconder em um beco, mas só que ele acabou tropeçando. Foi quando um desses suspeitos o alcançou e atirou 5 vezes contra ele. O corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Ministério Público do Estado encontrou durante fiscalização no Hospital Regional de Urucará e mais 5 unidades básicas de saúde do município, diversas irregularidades. Entre elas, o reaproveitamento de compressas cirúrgicas. O MP também constatou a falta de materiais no centro cirúrgico, ambulâncias e até incubadora. Além disso, o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender a população. O hospital está sem registro no Conselho e, por isso, não possui certidão de regularidade. A Prefeitura de Urucará e o Governo do Estado serão acionados pela Promotoria de Justiça para solucionar os problemas. Um idoso de 66 anos morreu depois de ser atropelado neste domingo em uma parada de ônibus na Avenida Torquato Tapajós. O repórter Vitor Rouveia traz os detalhes. Vitor. Um idoso de 66 anos, identificado como Raimundo Macedo de Almeida, morreu na manhã deste domingo depois de ter sido atropelado na Avenida Torquato Tapajós. Segundo informações da polícia, esse senhor estava atravessando na faixa de pedestres quando foi surpreendido por uma picape de modelo e cor não identificados. O seu Antônio ainda foi socorrido com vida pelo SAMU e encaminhado para o Hospital João Lúcio, mas chegando lá não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O motorista ainda tentou fugir do local do acidente, mas foi detido pela polícia e encaminhado para uma delegacia. Agora ele está à disposição da justiça. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitor. Um ator amazonense tem levado alegria para muitos alunos de escolas aqui da capital com o projeto Combi Sufleto 2.0. Essa semana foram os alunos do Instituto Filipe Ismaldoni que conferiram o espetáculo curumizado. Olhem os atentos. Atenção total. As gargalhadas são aprovação desse seleto público alunos do Instituto Filipe Ismaldoni. A Rosiane é surda e disse que gostou de assistir a peça, principalmente porque conseguiu entender tudo. Ela disse que gostou muito do teatro porque não tinha voz e como surdo é visual, ela entendeu perfeitamente a mensagem que estava sendo passada. Teve até brincadeira com máscaras de animais amazônicos e escovas. Porque foi muito engraçado. A irmã Maria, responsável pelos alunos, ficou encantada com a interação das crianças. Eu acredito que cada vez mais a gente precisa disso, de se aproximar mais dos surdos, dos ouvintes, ter essa sensibilidade. O projeto Combi Sufleto 2.0 tem levado alegria a muitas crianças de diversas escolas municipais na cidade. Uma delas veio aqui, no Instituto Filipe Ismaldoni, onde tem crianças surdas e crianças ouvintes. E juntas se divertiram muito aqui no projeto. Esta é a segunda edição do projeto. O tema do espetáculo é Curumizado, apresentado pelo ator e intérprete Denis Carvalho, que há cinco anos se apresenta com outros artistas em teatros, praças e escolas. Eu estou me sentindo privilegiado em apresentar nessa escola, porque eu estou tentando ajudar, de alguma forma, a inclusão. O projeto segue até o dia 31 de agosto, visitando e encantando alunos em diversas escolas de Manaus. Bem inovador, né? E agora você vai conhecer um pouco da cultura de 14 países. É a terceira feira internacional itinerante, que foi realizada nesse fim de semana em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Culturas que chamam a atenção pelo místico e pelas belezas. Muitas coisas lindas pra se ver, pra encher os olhos, né? Pra poder comprar. Olha, quem não veio conhecer, que venha conhecer ainda. Tá muito bonita, vale a pena. A terceira feira internacional itinerante, nações e artes, tem atraído muita gente. Ela funciona em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Em exposição, produtos de 14 países, como França, Estados Unidos e Emirados Árabes. E tem de tudo um pouco. Joias, vestuário, calçados e decoração para o lar. A gente está com representação de 14 países em 26 estandes aqui. E o horário de funcionamento é o mesmo horário de funcionamento do shopping. E a gente vai ficar até o dia 16 de setembro. No estande da Vera, os produtos vêm do Paquistão. Brilhos e cores não faltam por aqui. Nós trazemos produtos belíssimos, com uma sandália, que é uma verdadeira joia no pé. Brincos diferenciados. Porque hoje em dia, a gente está na loja, quase tudo é parecido. Então, toda mulherada gosta de produtos diferenciados. As bijuterias são artesanais, vindas da Bolívia. É um grupo de jovens, artesãos, que fazem o trabalho. Eu crio os modelos e eles fazem a produção para a gente. O Brasil, é claro, não podia ficar de fora da exposição. A Andrea trouxe um estande com os típicos mineiros. São doces caseiros, feito manual, igual a avó fazia antigamente, no fogão além. Então, é um doce bem tradicional, bem família mesmo. Então, o pessoal que é de Minas e da região de São Paulo, todo mundo conhece esse produto. O público se encanta. Fica difícil até para escolher algo para comprar. É algo bem diferente, porque a gente não encontra muito aqui. É bem difícil de se encontrar e é bem inovador para quem não conhece muito. Vamos até o interior, porque em Parintins, neste fim de semana, foi realizado o 18º Festival Folclórico em miniatura. O caprichoso foi tricampeão. Quem tem os detalhes é ele, Tadeu de Souza. Amigo do Boletim Tempo, final de semana em Parintins, foi marcado por muito Boi Bumbá. Boi Bumbá em miniatura, 18º Festival, que foi realizado na Praça dos Bois, do lado vermelho da Praça dos Bois. Garantido e caprichoso mostraram arte e criatividade. Emocionaram os presentes com uma disputa acirrada. No final, o caprichoso sagrou-se tricampeão do 18º Festival Folclórico em miniatura. É isso aí, Boi Bumbá aqui em Parintins, tem de todo o tamanho. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Deu para se divertir, né, Parintins? São 10 horas e 8 minutos e você sabe que de segunda a sexta tem programa agora com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui esperando a gente. Muito bom dia, Márcia. Tá florida hoje, o que é isso? Bom dia, Bruno. É segunda-feira, vamos começar a semana aí com muita alegria, com muitas cores, né? Mas com a descrição do preto, para também não ficar uma coisa muito... Cheguei, né? E a gente começa segunda-feira com bom humor, com tranquilidade. A gente está esperando aí que a semana seja muito produtiva. E vamos fazer o programa da comunidade a partir das 10h50. Infeliz bem, semana também traz notícias tristes. A gente vai trazer que um homem acabou morrendo. Foi praticamente executado. Ele foi dar carona para duas pessoas. E essas pessoas atiraram na nuca dele e acabaram fugindo a pé. É destaque que a gente vai trazer e ocorrência que foi lá no João Paulo. A gente vai trazer para você esse detalhe. Infelizmente, o homem acabou indo a óbito, como você está vendo. E é destaque de polícia. A gente também vai trazer que no Parque das Laranjeiras, hoje pela manhã, um homem foi assassinado a facadas. Não se sabe ainda qual foi a motivação desse crime. Se foi uma tentativa de... Se foi um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Se foi um crime daqueles casos que a gente sempre vê de acerto de contas. Não se sabe ainda. O fato é que o homem acabou sendo assassinado. Ele foi esfaqueado no abdômen e na mão. E a gente vai trazer esse detalhe durante o programa da comunidade. A gente também vai trazer que uma briga entre pai e filho acabou no filho ferido com uma enxadada. Acredite você, não se sabe os motivos exatos de porquê que começou essa confusão toda. Mas a polícia estava passando na hora que os dois estavam brigando. Acabou prendendo o pai por lesão corporal grave e o filho foi encaminhado para atendimento médico. Você está vendo as fotos aí? Infelizmente, um desajuste na família, uma confusão entre pai e filho acabou na prisão de um e no ferimento de outro. Destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Hoje também tem agora premiado, hoje tem sorteio de ingresso. Já tem de novo ali os preparativos para o debate que acontece amanhã. E o tema é geração de emprego e renda. Tudo isso e muito mais a partir das 10h50. Bruno? Obrigado, Márcia. Bom programa para você, toda a equipe. Debate amanhã com mais um tema. Obrigadão. Exatamente, a partir de 11h30. Nada, Bruno. Até mais. Tchau, Márcia. 10h11min em Manaus. O Boletim Tempo dessa segunda fica por aqui. Eu volto a te encontrar amanhã a partir das 10h. Um excelente dia para você. Tchau, Márcia. Tchau, Márcia.